E aí, camboi do YouTube! 360 assim, ó. Na... Trololobuz! A cara delas! A cara da mandame aí, ó. Trololobuz, gostou do Trololobuz? Yeah! Tá de fã! Tamo indo pra... É... Clearwater. Tá tendo... Corrida de... Super Boat, que eles chamam. Power Boat. Aqueles barcos de corrida bem compridão. Passou um por a gente agorinha, pô. Já, já eu pego ele lá. A gente se vê lá na praia. Valeu! Música Ela aqui, ó. Cigarata! Uou! Isso aí, ele vai assistir essas corridas aí, ó. Calma! Tá pegando a faixa da direita por quê, Fidonéba? Vai pra onde, hein? Acho que ele vai pra o... Aí ele vai pro Pia. Vê se ela na água. Lá vai, ó. Precisa de se ver lá. Música É, chegamos. Pra praia. Pelo menos já escutei o barulho da lancha lá na praia. Não sei se era ela mesmo, de verdade. Estacionamos a Lê na feira do Alvaló. Estou escutando o barulho de lancha. É, dá pra escutar. Nunca. Ninguém. Anno. Tchau! 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 E aí galera, hoje vai ser top Vai ter até banda aí Pia 60 O helicóptero está filmando Vai ter show de fotos hoje Por que está fechado aí? Por que está fechado aí? O som está massa Pi e 60 Aqui é o Pia 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 60 Pronto, aqui chegamos Aqui é o Pia 60 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 Ali é o Pia 60 Aqui é o Pia 60 O que é isso? Esses aí são pequenos, esses aí são pequenos, mas devem ter maior. Porque se eles realmente vão sair da segurança social... Pi é 60, tá devagar, acho que já teve muitas corridas e a gente perdeu, né? Aqui ó, Clearwater. A galera toda na praia... O que é isso? 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 Muito bem. A gente não tem 30 anos. A gente não tem 40 anos, então eles ficam 80 anos. A gente não tem 20 anos no Tew. A gente não tem 40 anos. A gente tem 50 anos. Power Boat Race Clearwater Oh, that's right, that's right It's a big waste of gas Se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? A gente vai embora E vai sair para volta Vamos lá. Tá bom, tá aí agora Beleza galera Até o próximo vídeo